Eu fiz nada não! Deixa eu puxar lá! Mata ele! Dá-lhe nela! Dá-lhe nela! Dá-lhe nela! Dá-lhe nela! Dá-lhe nela! Dá-lhe! Dá-lhe! Aê! Mordeu ele! Cuidado sem machucar ele! Que cobra! Dá-lhe na cabeça dela, moço! Se eu for falar dela, dá-lhe na cabeça dela! Morde! Tá vendo, Perico? Ela tava só esperando um pra ir dar o bote lá! Machucou ele! Machucou que a mordeu bem na boca dele! Tem que levar ele! Eu falei que eu tinha visto ela! Ela tava bem aqui!